Oi gente, bom dia! Hoje eu vou fazer para vocês uma receitinha com fécula de mandioca. Vocês já vão usar essa farinha? Pois é, vai ser a primeira vez que eu vou usar essa farinha e quero ver no que vai dar. Vamos comigo? Ó, é experiência. Dizem que parece muito com polvilho doce, outras dizem que parece muito com polvilho azedo, eu não sei, mas estava na promoção e eu trouxe para poder fazer a receitinha, então vem comigo. Bom, aqui eu vou colocar um ovo, deixa eu dizer para vocês, essa receitinha que eu vou fazer, eu já costumo fazer, tá? Só que com outra farinha e eu vou experimentar essa daqui agora. Aí eu coloquei um ovo, vou colocar uma pitadinha de sal e vamos dar uma batidinha. É uma receitinha que serve para o seu café, para o seu lanche, para o seu chazinho. É bem prática. Pronto, ovos batidos e agora aqui eu vou colocar uma colher de sopa cheia de requeijão. Nossa! Bom, eu tenho certeza que vai ficar, porque requeijão é tudo de bom, né? Ó, requeijão e vamos dar uma batidinha. Pronto! Agora deixa eu mostrar para vocês a farinha. Aqui ó, fécula de mandioca. Fécula de mandioca para tapioca. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes você vai ao mercado, aí tem uma promoção de uma farinha dessa. Aí você fica, ah, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Foi o que eu pensei e por isso eu trouxe. E vamos ver o resultado junto comigo. Então, ovo, sal, requeijão. Vamos colocar agora três colheres. Uma, duas, três colheres de sopa, então, de fécula de mandioca. E vamos aqui mexer. A textura dela é de polvilho, é o polvilho azedo, só que o polvilho azedo ele é mais areento. E o doce... É, o doce, é. Olha, é isso daqui. Olha, ficou uma massa bonita, né? E vamos usar aqui ó, uma colher de café cheia de fermento. Vamos misturar. Agora, numa frigideira untada, nós vamos colocar a metade da massa. Pronto. E agora, gente, não tem presunto aqui em casa. Então, nós vamos usar o que temos. Mortadela. Duas fatiaszinhas de mortadela. E vou usar duas fatias, também, de queijo. Pra ficar bem recheada, né, Arthur? Verdade. Pronto. Agora, nós vamos cobrir com o restante da massa. Gente, eu só vou falar uma coisa pra vocês. A textura é maravilhosa, tá? Muito boa. Vamos lá pro fogão, pessoal? Ó, uma batidinha. Deu uma sentadazinha. Então, vamos pra lá. Fogo aceso. Vamos dar uma abaixadinha aqui, ó. E vamos tampar. Tampinha improvisada, né? E até daqui a pouco. Bom, vamos soltar aqui nas laterais. Mas tá bem soltinho já. E vamos aqui virar. Viramos e vamos continuar com ele tampadinho pra cozinhar do outro lado. Bom, agora vamos ver se tá assadinho do outro lado. Olha. E está, hein? Vamos lá pra bancada pra gente partir essa delícia aqui. Pronto. Vou partir aqui primeiro. Vou dar uma viradinha. Opa. Agora sim. Vamos? Vamos. Vou segurar aqui porque tá bem quente, né? Saiu agora dali. Tem que tá quente. Mas tá gelado? De jeito nenhum. Fica crocantezinha. Crocante. Olha só. Olha, gente. Que bonito. Olha que bonitão. Ó. Né? E ó. Macio. E tipo assim. Com uma estrutura. Tá vendo? Deu super certo, né? Super certo. Podem fazer aqui. Agora vamos ver o sabor, né? Agora é o sabor, gente. Vamos lá. Que delícia. Pessoal, que delícia. Que textura. Gostei, viu? Prova pra tu ver. Hum, bom. Muito bom, pessoal. Pode, pode fazer. Pode fazer até com mortadela mesmo. Porque eu já amo mortadela. Nossa, deu um sabor incrível. E é isso. E até o próximo vídeo. Façam. Façam e deixam nos comentários pra mim o que vocês acharam. Lene, eu não tenho... Não tenho a... Como é que é o nome do negócio mesmo? Eu não tenho a... A fécula. A fécula de mandioca. Faz com polvilho. Mas a textura realmente é diferente, tá? É uma textura mais sequinha. Sabe? Muito boa. Hum, amei. Amei. Gente, olha. Beijo. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau. Hum, que coisa boa a história. E até o próximo vídeo.